Mais um vídeo aqui no nosso canal, espero que vocês estejam gostando dos vlogs e hoje tem tudo junto e misturado por aqui. Tem decoração, tem comprinhas, tem um pouco da nossa rotina e quero dividir alguns presentes de dia das mães que eu escolhi. Bora lá comigo conhecer mais um pouquinho da nossa rotina? Espero que vocês gostem. Gente, dá uma olhada no que o marido trouxe pra mim. Pra mim não, pra nós, né? Mas a doida do pão de queijo aqui em casa sou eu. Na verdade o marido gosta tanto quanto, a gente é viciado em pão de queijo. E a gente vive comprando congelado de uma outra marca até que a gente descobriu essa daqui. Gente, Chico Mineiro é o melhor pão de queijo congelado que vocês já viram. Isso aqui é uma praticidade e ele fica grande, sabe? Um pão de queijo bonito. Parece mesmo caseiro porque a fórmula dele é a mesma há muitos anos. Então, depois que eu conheci a história desse pão de queijo, eu entendi porque que ele é tão maravilhoso assim. E meu marido vai trabalhar perto da fábrica? Na verdade, ele fiscaliza uma dessas fábricas. Então, ele e o amigo se juntam e cada um compra seis pacotes. E aí sai a um preço melhor. E aí dessa vez aqui tem cinco, ele levou um pra casa da minha sogra, porque também senão fica demais aqui. E ele trouxe também esse kibe congelado, que é de uma outra firma. E isso daqui, gente, pra tirar gosto é maravilhoso. Já vem um quilo e o pão de queijo também um quilo. Nossa senhora, gente, isso daqui que é a minha alegria, minha felicidade. Já deixei o André na escola, agora tô aqui no centro. Vou entrar ali numa loja. Dei um pulinho aqui no centro e é impossível passar aqui e não entrar nessa loja. Gente, olha os cestos de roupa suja por 20 reais. Nossa, esse aqui tá lindo, hein? Muito bacana. Chegou muita coisa aqui na loja de 20 reais. Faz, inclusive, reposição desse jogo americano que eu amo de paixão. Minha sogra me deu ele de presente, de aniversário. Ele é super bonito. Olha só, gente, os kits de organizadores. Vem três peças por 20 reais. Ai, tô achando que a música vai pegar os direitos autorais aqui. Eu gosto dessa cor aqui, ó, pra organizador. Olha que legal, três peças pra lavanderia, pro armário, pra dispensa. E agora olha o tamanho dessa boleira, gente. Ela é gigante. Acho que é a maior boleira de plástico que eu já vi, mas bem reforçada. Ela tá até pesada. Tem ela branca e tem cor de rosa também. E os organizadores também, ó, tem várias cores. Esse daqui eu acho super legal, ó, mamães de meninas, pra organizar os lacinhos ou miudezas, né, da casinha da Barbie. Isso é muito legal. E tem esse transparente azul e verde. Vejam só as caixas organizadoras que chegaram aqui. São bem reforçadas, gente. Assim, um plástico bom mesmo, ó. E eu achei elas super bonitas nessas cores. Tem verde, branca, rosa, transparente, tem a bordô e tem cinza também. Tem um cinza mais escuro que esse aqui. Tem esse daqui também, ó. Olha, esse azul, preta e uma infinidade de tapetes que eu adoro os tapetes daqui. Olha só essas sacolinhas de papel pra presente. Nossa, eu comprei tantas no final do ano passado. São muito bonitas, gente. Quem mais gosta de sacolinha de papel? Ai, eu adoro. E essas são muito bonitas. Bem feitas, sabe? Bem reforçadas. Dá mesmo uma cara de presente pra sacolas. E independente aqui do tamanho, ó, tem o mesmo preço. Cinco reais. E eu gosto muito dessa avenida por isso. Eu tenho várias lojas em uma só rua. Então eu vou atravessando assim, ó, de um lado pro outro. E consigo passar em todas as lojas que eu gosto. Agora a gente vai ali na Explosão 10. Cheguei aqui na loja Explosão 10 e vejam só o que eu encontrei, gente. Esse passador de café, ele é todo em vidro borosilicato. E esse coador serve pra gente colocar a melita, né? E o café é coado nessa jarrinha. Achei lindo. Encontrei aqui também por 18 reais. Abaixou de preço. Quando eu comprei era 22. Esse suporte pra colocar pratos. Gente, deixa tudo tão organizado e esteticamente bonito. Eu gosto bastante desse modelo. Tenho vários lá na minha casa. Gostei muito também desse baldinho aqui pra colocar talheres. Às vezes a gente vai servir a família, não quer fazer uma mesa posta. Tendo um suporte desse, já fica separado pra isso mesmo. Mas pode colocar em qualquer potinho. Acho linda essa roda gigante. Ela tava custando R$ 39,90 e chegaram muitas unidades. Olha só que peça bonita, diferente pra ter em casa. Eu gosto desse tipo de decoração que a gente não vê em todas as casas. Olha que simpática essa prateleirinha. Tava custando R$ 29,90. Ela é de arame, né? De metal. E uma madeira no meio pra colocar alguma decoração. Encontrei aqui também os livros caixa. Que eu sou apaixonada. Vem três unidades. Uma dentro da outra. E custa R$ 45,00. Gente, isso daqui pra esconder fios. Contas que chegam. Chaves. Aquelas bujingangas que às vezes ficam espalhadas pela casa. Isso aqui dá jeito nesse cantinho. E agora, ó. Já vou tornar a atravessar. Porque no mesmo passeio aqui tem duas lojas. Hoje, gente, eu tô mostrando mesmo só o que eu... O que eu acho de interessante, de diferente. Porque já tem tantos vídeos aqui nessas lojas. Que talvez fica chato, né? Eu ficar mostrando sempre, sempre as mesmas coisas. Aqui é polo de roupa. Então, tem muita loja. Muita, muita loja de roupa. Vamos ver aqui, ó. Olha quantas flores na vitrine. Eu sempre entro aqui nessa loja. Mas de todas que eu frequento, essa aqui tem um preço mais alto. Então, eu venho aqui mais pra inspiração. Eu já mostrei várias dessas peças pra vocês. Então, eu não vou ficar focando nelas novamente. Gente, eu confesso que não sou muito fã de inox. Mas eu tô adorando algumas pequenas peças pra acrescentar na minha mesa. Gente, aqui tem tanta coisa com preço bom. Olha só. Três peças por R$30,99. Na verdade, essa peça aqui que eu tô mostrando agora não é a do conjunto. Vem um potinho, um porta-guardanapo e uma bombonier. É uma ótima lembrancinha pra você levar quando visita alguém. Ali naquela loja tem muita coisa legal, mas o preço não é muito atrativo. Também não tinha chegado nenhuma novidade. Essa daqui é a R$1,99. Então, vamos ver o que tem aqui. Aqui sempre tem alimentos também com preço bom. Olha só. Essa batata que meu filho adora. No supermercado ela vai a quase R$16,00. Aqui tá R$9,99. Sempre tem esses carrinhos de promoção. Esses tapetes aqui, R$9,99. Tem muitos modelos. Aqui são três potes por R$9,99. Essas cadeiras, R$39,90. Olha o tamanho dessa caixa organizadora, gente. É enorme. 56 litros por R$39,99. Muitos chocolates. Aquela tentação. Confesso que na última loja não tinha nada de muito interessante. Então, passei pra loja de R$5,00. E olha só o que eu encontrei. Eu encontrei uma nova loja aqui na cidade que eu não conhecia. Se chama Florença. E dá uma olhada nas peças que tem aqui. Muito diferenciadas. Essas capas de almofada já com enchimento e macramê. Estavam por R$112,00. Encontrei almofadas lindíssimas. Mas me apaixonei por essa boleira de limão siciliano. Pra fazer conjunto com a minha jarra. Que é igual a essa do vídeo. Aqui tem umas peças bem diferenciadas. Que eu não vejo em todas as lojas que eu costumo ir. E agora entrei aqui numa loja, gente. Me surpreendi com o tamanho dessa travessa. Eu estou na explosão 10. E essa travessa enorme com 42 centímetros. Custa apenas R$24,90. Essa petisqueira, eu sou encantada por ela. Custa R$40,00. Olha só que peça linda, gente. Ai, eu gosto muito dela. E chegaram aqui essas bandejinhas de vime. Essa pro cantinho do café por R$35,90. E esse suporte pra colocar os talheres. Tava por R$40,00. Eu acho eles muito bacanas. Algum dia que você for servir, né? Na sua casa e não for fazer a mesa posta. Eles ficam tão bonitos quanto o outro que eu mostrei. Já estou voltando pra casa. Tô pertinho da minha casa. Olha só que campo de futebol mais lindo que tem aqui. Foi aqui que o André aprendeu a andar de bicicleta. Gente, vou virar a câmera pra vocês verem como que eu tô. Olha isso, gente. A sacola rasgou. E aí eu pedi o moço pra reforçar. Aqui ele reforçou, também rasgou. Mas ele colocou assim tudo numa sacola só. Então ficou muito pesado. Agora rapidinho eu cheguei em casa. Eu quero voltar aqui depois pra colher essas flores. Olha só, gente. Elas estavam bem pequenininhas. E aí elas vão espichando, espichando. Eu acho que esse daqui vai dar um arranjo bonito. E eu tô afim de comprar um laque de cabelo. Que sempre falam que se a gente jogar laque, elas conservam por mais tempo ainda. Nossa, eu nunca tinha visto assim tão comprida. Quanto mais antiga ela fica, mais cresce. Olha só. Olha a abelhinha. Falar uma coisa pra vocês. Eu sou viciada em chegar em casa. Ai, gente, é bom demais. Que calor, que canseira. Finalmente. Home, sweet home. Ah, Bruna, você veio lá do centro a pé. Será que agora você vai dar uma descansada? Que nada, gente. Já recolhi roupa do varal. Comecei a colocar essas aqui. Já tem mais, ó. Aqui no meu ombro. Pra colocar roupa pra guardar. Então bora lá que o dia tá ficando curto. Só 24 horas. E já vou colocar aqui na máquina a manta. Na verdade é uma coxa que tava servindo de manta. Lá no meu sofá. E aí eu deixo ela aqui o resto do dia de molho. E à noite eu coloco ela no varal. Aí amanhã já amanhece sequinha. Fui no centro, voltei, organizei algumas coisas aqui em casa e só agora tô indo almoçar. Bom, eu percebi que vocês gostaram de ver as minhas rosas do deserto, né? No outro vídeo. E eu gosto muito de falar sobre plantas. Já estudei demais. Então, quem sabe a gente consegue introduzir um pouco desse assunto, né? Aqui no canal. Podem deixar perguntas aqui nos comentários se você estiver passando alguma dificuldade. Realmente eu me dediquei bastante às plantas por um bom tempo. Quando eu trabalhei na floricultura, depois até aqui mesmo no canal já foi pauta. Mas a gente faz o que o público gosta ultimamente, gente. As coisas estão muito motorizadas. O YouTube me mostra o que as pessoas gostam também de assistir. Além do meu propósito de estar aqui sempre incentivando vocês a curtir a casa, a curtir o lar. Então, as plantas fazem parte disso. E eu sei que muita gente compartilha desse pensamento. Então, podem deixar aqui perguntas e se manifestem se vocês querem vídeos a respeito das plantas. Olha quem já apareceu aqui. O que foi, filha? É a hora de comer, é? Então, vamos. Ui! Olha isso, gente. Já sabe. Vem, Sabrina. Vem, vamos comer. Agora é a hora de comer. Todo mundo sabe. Eu já fico esperando. Porque eu não gosto. E elas também não gostam. Que eu deixe a ração. Tirei aqui o paninho dela pra lavar hoje. Tem que repor. E, filha, cada uma tem dois potinhos desse. Marido repôs a ração. Então, já tá aqui, ó. A gente deixa sempre só o que elas querem, sabe? Comer no momento. E, amor? Olha isso, gente. Não são as paixões da minha vida. É, anda, mãe. Para de gravar. Anda logo. E, para a amiguinha do André, eu comprei essa lousa. Olha isso, gente. Que gracinha. Já vem com a caneta própria pra escrever aqui na barriguinha do bichinho. Achei muito bacana. E essa sacola é maravilhosa, gente. Olha só. Ela tem um brilho dourado. E ela é bem grande. Então, coube direitinho esse presentinho. Comprei um slime. Porque menino gosta, né, gente? Independente se menino ou menina. Mas eu achei legal que esse tem estrelinhas. Olha só. Ai, eu adoro pesquisar, assim, esses presentinhos. Pensar o que os meninos gostariam de ganhar. E, baseado na minha criança, já é a segunda vez que eu compro pra ele presentear isso daqui, gente. Olha só que legal. Ela acende colorido. Então, pode ficar no quartinho deles à noite, né, aceso. E eu presenteei uma outra coleguinha dele com isso. E a mãe dela me falou assim, Bruna, ela adorou. Todo dia ela vai lá, acende. E esse daqui não precisa tirar da tomada. Ele aqui tem um interruptor. O do André não acende colorido. Eu vou mostrar pra vocês. Acendi a luz aqui, ó. Ficou bem melhor. E eu confiro se nada tá com valor, né, antes. E vou embrulhar. Teve um Natal que eu embrulhei todos os nossos presentes. Na verdade, depois daquele Natal, todos os anos eu fiz assim. Eu gosto de comprar embalagem, de fazer embalagens diferentes. Essas sacolas aqui, gente, por cinco reais, assim, me pega demais. Olha, o outro lado são só as bolas. Eu tenho várias aqui na minha casa que eu deixo ali de pronto aviso. Mas essa aqui é bem grandona. E por cinco reais, assim, olha aqui a delicadeza do acabamento. Eu acho que são coisas, assim, que dá pra gente incrementar o presente na embalagem. Pode ser assim, ó, uma lembrancinha, sabe? Eu acho que ela vai gostar... Ó, a máquina ligou. Eu acho que ela vai gostar muito da lousa, do slime. Isso aqui ela vai ter lá no cantinho dela. E lembrar, né, que foi o André que deu ela. Vou mostrar pra vocês as que eu tenho aqui em casa, assim. Que eu sempre, às vezes, preciso de uma lembrança rápida, alguma coisa assim. Eu prefiro elas, que são baratinhas, né? E acrescentam detalhe no presente do que aquele saquinho, né, tradicional. No Natal do ano passado, eu comprei várias embalagens desse modelo. Olha só. E todos os presentes que eu dei foram nelas. Olha só, gente, tem de vários tamanhos. E elas são muito bacanas. Na época, eu cheguei a mostrar pra vocês e eu até enfeitei debaixo da minha árvore com algumas que estavam vazias, sabe? Antes de comprar os presentes. Mas eu já comprei elas pensando que eu colocaria os presentes, né, em cada uma delas. Mas olha só que bacana que elas são. E independente do tamanho, cinco reais. Eu comprei umas até bem pequenas pra colocar a bijuteria. E essa daqui foi a maior que eu encontrei até hoje. Muito legal. Agora são por volta de 15 pra 7. O aniversário tava marcado a 7. Então a gente já saiu pra levar o André. Porque mesmo à noite, vocês podem ver que tem trânsito por aqui. Rapidinho a gente chegou por lá. E ainda conseguimos, eu e o marido, pegar a missa da 7 numa igreja que a gente ainda não conhecia. Gostei muito. Eu adoro visitar alguma igreja pela primeira vez. Achei ela muito bonita, a arquitetura. Ela é bem clean. Algo que a gente não costuma ver muito nas igrejas católicas. E depois de beber uma cerveja no barzinho, a gente resolveu pedir esse X-Baconzão. Olha o tamanho desse sanduíche. Pra começar a dividir com vocês os meus presentes de Dia das Mães, eu vou mostrar esses pratinhos brancos de sobremesa. E olha que legal, gente. Aqui tá escrito que a gente tá consumindo um produto que pode ter leves defeitos. E ele tem um valor menor. Mas todos esses pratinhos aqui, ó, que eu escolhi, estão perfeitos. Nenhum, tem nenhuma manchinha, nenhuma lasquinha. E eles são, ó, da Tramontina. Cada pratinho desse eu paguei 5 reais. Gente, que qualidade maravilhosa. E realmente, alguns lá na loja tinham uma pintinha preta. Às vezes o defeito era até embaixo do prato, coisa que você nem ia ver. Mas como tinha muita unidade, eu consegui escolher 8 e nenhum tem defeito. Nossa, tô muito, muito satisfeita com essa compra. Essa próxima comprinha eu quase fiquei sem, pessoal. Elas estavam à venda por 5 reais. Olha a delicadeza da alça dessa xícara. Lá na mesma loja dos pratinhos. Porém, eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. E acabou, gente. Cheguei lá o dia que eu fui comprar os pratinhos pra pegar as xícaras e já não tinha mais. E aí, passeando pelas lojas lá do centro, eu entrei numa loja que chama Explosão 10. Eu já fiz vários vídeos nela e eu encontrei as mesmas xícaras, porém, por 6,50. Então, o que eu ia pagar 30 reais nas 6, eu acabei pagando 39. Mas, gente, fiquei muito feliz de ter encontrado 6 unidades. É a mesma xícara. E, assim, essas bolinhas são muito delicadas. Eu tô encantada pela qualidade delas. Olha só o brilho desse vidro. Isso aqui deixa qualquer mesa bonita. Não vem com o pires, mas como eu tenho vários pires aqui em casa, eu quero mesmo é usá-las com os pires que eu tenho. Por ser transparente, vai casar super bem com qualquer um que eu tiver aqui. Gente, pra eu comprar esse tipo de peça aqui, ó, eu tenho que estar muito apaixonada por ela. Porque a gente vê tanto por aí, né? E elas são muito baratinhas também. Eu já vi algumas sendo vendidas lá nos 5 reais. São tacinhas pra sobremesa. Porém, eu comprei essas duas porque elas me lembraram muito uma peça da Wolf. E ela não é redondinha assim. A da Wolf, ela parece um barquinho. Vou deixar a foto aqui, ó, pra vocês verem de qual eu tô falando. Fala sério, se não são parecidas. E essa outra é muito caro e eu também não encontrei mais dela de uns tempos pra cá. Quando eu vi essas aqui, gente, assim, me lembrou tanto ela. E cada uma foi 10 reais. 9,90, na verdade. Então, eu adquiri elas. Eu não vejo a hora, assim, de colocar uns morangos dentro delas. Colocar na mesa posta. Usar até mesmo na decoração. Porque elas são lindas. Uma peça super simples. Super simples mesmo. Mas eu achei ela muito sofisticada. É esse saleiro, gente. Olha como que ele é comprido. Tem aqui a tampinha de inox. Mas eu achei ele tão lindinho. Fica delicado na mesa. Eu não gosto de pimenta, né? Assim, em pó pra colocar nas coisas. Então, eu comprei mesmo só um saleirinho pra deixar ali quando eu fizer uma pipoca ou uma batata frita. Eu achei ele muito delicado. Essa próxima peça estava na minha listinha de desejos há muito tempo. E ela me esperou lá na loja, gente. Só tinham duas. Olha só. E alguém aí sabe o que é isso? Gente, isso daqui é um abafador de vela. A gente vem assim, ó. E apaga a vela sem fazer aquela fumaça. Que acaba deixando o ambiente, né? Com cheiro. Eu achei muito bonita. Além de ser uma peça de decoração, é funcional. Eu uso muita vela aqui em casa. Eu, meu marido, a gente usa muito pra oração. Também pra decoração. Pra deixar ali um cantinho aconchegante. Na mesa posta, eu sempre uso velas. Então, olha só que peça linda. Tinha lá dois modelos. Se eu não me engano, eu filmei eles. E aí, eu deixo pra vocês aqui os modelos que tinham. Aqui, ó. Parece um sininho. E aí, você consegue apagar também qualquer tamanho de vela. Porque esse daqui, ó. Flexiona. Ai, mas eu tô encantada por essa peça. E agora, um item que eu queria demais, gente. Demais mesmo. É esse tecido aqui, aqua bloc. E eu vou fazer uma toalha de mesa com ele. Vou abrir ele aqui na mesa redonda mesmo. Eu comprei um metro e meio. Porque cabe direitinho nessa mesa redonda. Mesmo ele sendo quadrado. E na minha mesa de jantar também, lá de dentro. Vejam só que coisa mais linda. Ai, mas vai ficar uma mesa posta muito bonita. Eu tô encantada por esse tecido. E, gente, era o resto. Eu pedi um metro e meio. O moço cortou. E ficou sobrando um tantinho de nada. Eu falei pra ele, moço, por que você não me falou que só faltava esse pedacinho, né? Eu tinha comprado um pouco a mais. E teria uma toalha maior. Mas ele não me avisou. Então, já vou levar pra minha sogra esse final de semana. Pra ela fazer a barra pra mim. Mas tô, assim, tão realizada com esse forro. E o mais legal é que ele é aqua bloc. Então, é bem fácil de limpar. Se derramar alguma coisa, a gente limpa rapidinho. Que não mancha. Nem suja, gente. É maravilhoso esse tipo de forro. E tem um toque gostoso. O toque dele não tem nada a ver com plástico. É tecido mesmo. E ele é tratado pra poder receber água. É um ótimo tecido pra fazer capa de almofada. Estofar alguma coisa, né? Que fique no tempo. Esse daqui eu não sei se pode ficar no tempo por causa da cor. Se ele desbota ou não. Mas é uma marca muito boa. Eu conheço essa marca aqui, ó. De tecido. Então, eu imagino que sim. Ele possa também ficar no tempo. Olha, ele é 67% algodão e 33% poliéster. Muito bom mesmo. Tô, assim, encantada por ele. Eu também tenho, gente. Esse aqui é da marca Karsten. E esse aqui eu sei que pode ficar no tempo. Esse tecido. Que eu quero fazer um caminho de mesa. Na verdade, dois trilhos, né? E eu acho que vai dar direitinho. Porque a largura dele é muito boa. Olha que estampa linda pra fazer uma mesa de fundo do mar. Eu tinha pensado em fazer jogos americanos. Ou até a toalha de mesa. Porque nesse tamanho aqui, ó. Essa é só um metro. No tamanho de um metro, serve direitinho na minha mesa de jantar lá dentro. Mas eu acho que eu vou aproveitar ele melhor se for um trilho de mesa. Então, também vou levar esse final de semana lá pra chacra. Pra minha sogra me ajudar, né? A decidir. E ela mesmo que faz as barras pra mim. E no nosso próximo vídeo, eu vou levar vocês comigo pra Itaúna. Minha cidade natal. E nós vamos passear pelas lojas que eu frequentava quando morava lá. Tem muito vídeo aqui no canal das lojas que eu frequentava lá em Itaúna. E o preço vocês vão pirar. Só esse jogo americano, 5 reais, gente.